Fim do bloqueio atmosférico que segurava as frentes frias no Rio Grande do Sul, provocando aí a pior catástrofe climática da história do Estado. Agora a frente fria segue seu avanço natural, vai levar umidade inclusive para boa parte ali do milho segundo a safra do Paraná, também do trigo que está sendo instalado e o tempo fica mais firme no Rio Grande do Sul. Sobra até um pouco de chuva em parte do sudeste do Brasil. Avançando um pouco mais, de 19 a 23 de maio, a gente percebe que a mancha de chuva mais forte desta vez frica para as áreas que precisam de umidade do Paraná e o Rio Grande do Sul segue com o tempo mais aberto. É só a partir do dia 24 de maio que a gente tem uma nova frente fria avançando pelo Rio Grande do Sul, mas ela não fica estacionada no Estado. Ela vai seguir com o seu avanço para a parte do sudeste e centro-oeste e a gente prevê nenhum volume tão significativo, tão elevado quanto estes que ocorreram desde o fim de abril e início de maio.